Programa não recomendado para menores de 10 anos. O show já vai começar, vamos sorrir e cantar, a nossa festa muita música vai rolar, é a nossa cara, o clube do Brega está no ar, Silvino Neves. Eita! Esse lindão sou eu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja Deus louvado. Vamos começar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Silvino vai começar uma missa. É não, é porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que invocar a trindade santa e pedir a Deus que nos proteja. A gente ainda assim, com o tempo tão carregado, são tantas coisas, né? Tanto olho grande, tanta maldição, tanta intervenção, tanta... e outros a um qualquer. Tanta corrupção. Tá aí, mas gostei. Se a gente, tanta corrupção, se você não colocar Deus na sua vida, aí vai tudo de água abaixo. Então esperamos que esse programa, hoje é dia 18 de junho, né? 18 de junho, terceiro domingo do mês. Não esqueci, São João, a fogueira tá queimando, olha pro céu o meu amor, tem não? Tá bom. Mas no programa de hoje nós vamos ter aqui, sabe quem? Me dê meus piscineis. Vamos ter a presença do pequeno, grande, saltitã, telecomunicador, ele é cantor, compositor, aviador, namorador, João Miguel. João Miguel e suas bailarinas. E suas dançarinas, é verdade. A nossa querida amiga Lenita Costa, que resolveu de novo retomar sua carreira de cantora. Maravilhas! E o cantor, dançarino, bailarino, Nino Rafael. Nino Rafael. O nosso humorista, historiador, compositor e um bocado de coisa a mais. É roxa! Jadá Soares, o Zebrinha. Zebrinha. E aí você, meu amigo, pela espectador, que é muito mais importante que tudo isso, viu? Porque se não for audiência, a gente vai pra canto nenhum. Então vem aí com suas dançarinas, João Miguel. Venha, João! João Miguel. Ei! Olha! João Miguel. A mulherada tão ligando e as novinhas tão malucas Dizendo que Miguelzinho é docinho que nem açúcar A minha mãe é culpada desde o primeiro banho Em vez de passar creme, passou pro meu irmão E eu fiquei gostoso, namorador Perigoso na paixão Ficou docinho o meu coração Se vacilar eu passo o rosto Seu safadinho todo Seu safadinho todo Se vacilar eu passo o rosto Seu safadinho todo Seu safadinho todo Não sou feito de açúcar Mas sou docinho e gostoso Seu safadinho todo É João Miguel Seu safadinho todo Os meus contatos para shows são 859-8620-7890 E o meu Instagram é João Miguel.maxoficial Vou repetir 859-8620-7890 Esse Max veio de onde? Rapaz, meu nome é João Miguel Então eles pegaram o... Então eles pegaram o... As letras É, e aí botaram fora o Max Suau? Sim Não bota o resto não Viu? Eu acho que você não vai chegar Bora mais um, João Miguel? Bora! Dá-lhe! Se liga menina Eu não sou mais seu amiguinho de escola Eu tô ligado que você tá dando bola Eu já conheço o olhar de sedução Eu sou novinho, mas eu sou inocente Você tá mole quando passa em minha frente Liguei o meu radar É com tudo no ar Eu já saquei as menhas do teu beabá Liguei o meu radar É com tudo no ar Eu já saquei as menhas do teu beabá Os teus memes, teus emojis É só pra me conquistar E eu tô jogando duro Que é pra me valorizar Minha vaiva é pega e beija Pega sem me apegar Mas se colar o Miguelito Mas se colar o Miguelito Com certeza vai rolar Se liga menina Eu já tô ligado no teu beabá Se liga menina Eu não sou mais seu amiguinho de escola Eu tô ligado que você tá dando bola Eu já conheço o olhar de sedução Eu sou novinho, mas eu sou inocente Você tá mole quando passa em minha frente Liguei o meu radar É com tudo no ar Eu já saquei as menhas do teu beabá Liguei o meu radar É com tudo no ar Eu já saquei as menhas do teu beabá Os teus memes, teus emojis É só pra me conquistar E eu tô jogando duro Que é pra me valorizar Minha vaiva é pega e beija Pega sem me apegar Mas se colar o Miguelito Com certeza vai rolar Os teus memes, teus emojis É só pra me conquistar E eu tô jogando duro Que é pra me valorizar Minha vaiva é pega e beija Pega sem me apegar Mas se colar o Miguelito Com certeza vai rolar Ô, 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 João Miguel Fique aí, fique aí Ô, ô, Magno Você não é muito chegado a piseiro não Mas a letra dessa música Ela tem conteúdo É uma letra inocente Que diz tudo E assim, sem apelar, sem nada, né? Muito perfeito, muito bom Não é mais menino de escola Parabéns pros consultores E você sabia hoje Sim, tá, tudo bem Parabéns pros consultores Gravaria a consultação dessa Você gravaria Sim, deixa eu dizer Ó, porque hoje Pessoal Aqueles 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 As imagenzinhas da internet Tem emógena aí O Embojo Pronto, ali diz tudo E meme Meme Embojo Diz tudo aquilo ali Não precisa dizer outras coisas, né? Pois bem Aí deixa eu Você permite eu falar aqui Com as suas dançarinas? Permito Nem permiti Você que manda o programa Tá bom Não, mas é no programa Mas nas dançarinas é você Tudo bem? Tudo sim, graças a Deus Como é seu nome? Ana Liz Ana Liz É, é Eu vou perguntar de novo Porque daquela primeira vez Não valeu Sim Ele paga bem Ele paga bem a você Direitinho em dias Então o João Miguel paga Perfeitamente Perfeitamente Sim Você é a Ana Níbia Ana Níbia Ana Líbia Líbia, vocês são irmãs? Não Tá bom Mas eu gostei Eu gostei da sincronia Da sintonia de vocês Da dança A mesma pergunta que eu fiz pra ela Eu vou fazer pra você Ele paga um bom cachê a vocês? Com certeza Vixe Porque eu vi Que vocês fazem direitinho De acordo com o andamento da música Vocês dão um baio E tudo Pagam as meninas direito Se você não pagar Ok Eu vou trazer elas pra cá Eu vou dispensar as meninas aqui Rapaz, não fale isso perto das bichinhas não Pelo amor de Deus Ele tá aguardando pra dança aqui João Miguel Ah, tuas redes sociais Você O meu Instagram é JoãoMiguel.maxoficial E os meus contatos para show são 859-8620-7890 Vou repetir O meu Instagram é JoãoMiguel.maxoficial E os meus contatos para show são 859-8620 E vou mandar um abraço Pra nosso querido Marcelo da Hora, rapaz! Ah, fica aí Viu, JoãoMiguel? Ainda vou voltar a gritar com você Ô, fala com você de novo Ô, Zebrinha, tudo bem? Tudo bom, Silvino Boa tarde a todo mundo Boa tarde Eu tava ali De lado E vendo você Acompanhando a música do JoãoMiguel E tem várias passagens Que é o Nosso Cearenseis Esse negócio de Colar o Miguelito Nosso Cearenseis Quer dizer o quê? É se rolar um queixo, né? Uma situação de queixudo É Entendeu? Não, mas se colar Se colar E se der certo Se der certo Se der certo O Miguelito O Miguelito É o queixo O Leriado O Leriado O Velho H O Velho Agarogo O Miguelito Inclusive tem vários adjetivos, né? Exatamente Se colar o Miguelito Deu certo, né? É aquela história do vai que cola Pois é E são expressões Que a gente não sabe bem De onde surgiram, né? Da Miguelita de Miguel Aí depois tem Mané de Viola Que é outra história Mané de Viola Tem uns nomes, né? João Sem Braço João Sem Braço Interessante E agora o mais interessante É o Zé Mané Zé Mané É Deixa eu terminar aqui Meu papo com o João Miguel João Miguel Sempre um prazer Volte sempre Traga agora Traga as suas dançarinas, viu? Me diga que você chegue assim As suas dançarinas aqui Eu mando você voltar pra casa, tá bom? Obrigada, rapaz Mais algum agradecimento? Eu quero agradecer ao Marcelo Da Hora Quero agradecer principalmente a você E toda a produção e equipe Desse programa maravilhoso Que é o Clube do Brevo Você tá sendo ingrato com uma pessoa Obrigada, rapaz Você tá sendo ingrato com uma pessoa Por quê? Que ela disse Se você não trouxer o João Miguel Eu cancelo o programa Quem foi? Liliane Barreto Um abraço, rapaz Não pode saber deixar não Desculpa Não pode saber deixar não Tá vendo, tá vendo Mas aí, João Miguel Um abraço a você Muito obrigada Até mais Se Deus quiser Ah, sim Vou chamar logo Os nossos patrocinadores Tem programa sem patrocinador Não tem programa Eu quero falar De uma das lojas Mais conceituadas No ramo de madeiras E afins Chama a atenção Do pessoal que trabalhou Com reforma Com construção Atenção Meu amigo Augusto Barbosa É lá que ele faz as compras Viu? O ambiente climatizado A equipe de vendedores Estrói Lá tudo é bom Desde o estacionamento Até o caixa Só na hora do caixa Mas lá tem preço bom Eu falo da madeireira Giovano Cababon Do preço baixo Vem conhecer esse preço Cababon Aqui é o lugar Onde a gente é bem recebido Onde o cliente é tratado Com toda a mão O lugar onde a gente É sempre bem acolhido Não contarei a variedade de produtos Aqui desse preço Cababon Aqui é o seu lugar Aqui é o seu lugar E é melhor pra se comprar Vem 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 pra cá Pobre Pronto Agora vamos logo Vamos logo aqui Zebrinha Vamos desenrolar Tô vendo ali o tempo Tá legal Eita Pois é rapaz Como é que você me disse Que tinha em Fortaleza Trezentos e quantos humoristas A gente disse que É gente Todo dia Todo dia Surge um E com o advento da internet Então meu amigo É Isso é bom A gente tá precisando rir A negada diz A negada diz Aqui no Ceará A negada quando tá desempregada Aí veste um vestido Bota uns seios Bota uma peruca Começa a falar fino E vai fazer show Aí se autodê Eu sou humorista Acontece também Mas tem muito humorista Não, muito Cababon Tô dizendo brincando Pô, fala nisso Teatro Chico Anísio Tá completando este mês Meu amigo Trinta e dois anos É muita coisa Maravilhas É muita E o que é que a gente vai fazer Pra comemorar esses trinta e dois anos A gente tá desde o dia primeiro de junho Até o dia trinta Com a programação Você segue aí nas redes sociais No Instagram do Teatro Chico Anísio Que você acompanha a programação Então toda a programação do mês de junho Refere-se ao aniversário de trinta e dois anos Vai ter a exposição do Liesio Gomes Exposição de fotografia Você tá compreendendo Então o mês todo de junho É comemorando os trinta e dois anos do Teatro Chico Anísio E a boa de hoje Ah, a boa de hoje Manda Aconteceu um problema seríssimo Ligaram pra delegacia Ah, o delegado mandou o carro com quatro policiais Aí o pessoal não ligava Mas ele não foi lá em Massapê não Não, foi lá no Crato Vamos mudar a região um pouquinho Vamos mudar um pouquinho A tua cidade é? Eu nasci em Missão Velha Mas cresci e me prostituí radiofonicamente em Juazeiro Olha a dificuldade do cara dizer onde foi que nasceu, tá vendo? Foi em Missão Velha Ah, o delegado mandou Missão Velha Alô, Missão Velha Alô, Carnaúba Em Missão Velha O delegado mandou os quatro soldados Pra poder resolver lá o que tinha acontecido Tinha um chamado, né, o gente Aí os cabelos não ligavam de volta O delegado ligou E aí, cara? Vocês já chegaram aí? Já O que foi que aconteceu? A mulher matou o marido Matou? Como foi isso? Fala aí, meu Deus do céu Rapaz, deu três paladas, quatro facadas Deu um lugar de tapa Uma violência medonha O delegado Foi mesmo que violência Por que foi que ela fez isso? Rapaz, ela tava passando pano no chão E ele pisou no chão molhado Fala, meu Deus do céu Aí o delegado disse E ela tá aí, tá lá dentro Porque vocês não prendem ela Nós estamos só esperando o piso secar Oscar Bafrouxo Valeu E agora, sim Agora eu vou chamar as óticas Boris Atenção, Cleiton Você que não veio hoje para o programa Mas mandou o seu recado E a população inteira tá sabendo Qual é a novidade E Cleiton diz aí Pelo amor de Deus Hora de falar de promoção E promoção São com as óticas Boris Hora de você comprar os seus óculos de grau E ganhar um lindo óculos esportivo Tá esperando o quê? Para apagar pequenininho E sair todo bonitão Com óculos que você pode presentear Ou mesmo usar nesse momento Mas você já sabe É hora de aproveitar nas óticas Boris Compre os seus óculos de grau E ganha o lindo óculos esportivo Vamos aproveitar essa promoção? Bora na Boris? Bora? Pode crer Óticas Boris Depois disso é só pro intervalo dançando Viu DJ? Bora, Carlos Bora, Ana Show Show Quero que você venha Venha para mim Quero que você me abrace Me abrace acertado assim Pode me torturar Amor, pode me torturar Com seus beijos E abraço, amor Amor, pode me torturar Amor A Fogueira Disse que me amava e mesmo assim brigou comigo Disse que me amava e depois mentiu pra mim Disse que era minha e que eu era o seu homem Disse o que bem quis e desligou o telefone E agora eu fico assim Sem saber de você onde anda e com quem Ligo o seu telefone e não atende ninguém Solidão que começa a tomar conta de mim E agora eu fico aqui Esperando você sem saber se ainda vem Nada mais me interessa, eu não quero ninguém Só você nos meus braços pra me fazer feliz Não faz assim comigo Não mereço o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho Viver sem seu carinho é viver o porviver Não faz assim comigo Não mereço o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho Viver sem seu carinho é viver o porviver Dizem que me amava e mesmo assim brigou comigo Dizem que me amava e depois mentiu pra mim Dizem que era minha e que eu era o seu homem Dizem que me amava e depois mentiu pra mim Dizem que era minha e que eu era o seu homem Sem saber de mim Ligo o seu telefone e não atende ninguém audiovisível Dizem que me amava e depois mentiu E agora eu fico aqui Cara que me amava e depois mentiu Só você nos meus braços pra me fazer feliz Não faz assim comigo, não mereço o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho, viver sem seu carinho é viver por viver Não faz assim comigo, não mereço o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho, viver sem seu carinho é viver por viver Pense numa música que se um dia eu tivesse ia gravar alguma música do Magnum, eu gravaria É bonita Zebé, é boa? Bem feita? É, pra mim é uma honra ter você cantando uma canção do Magnum Essa música, quando ele fez, ele tava numa dor de cotovelo desgraçada Tava numa crise assim Tava igual a Lenita Costa no tempo desse Mas faz tempo essa canção Eu sei Pois é, aliás, eu quero parabenizar o pessoal do Rio Grande do Norte Que agora a gente tá novamente A música que a gente faz com dor de cotovelo que a gente tá passando Cai no... Aplica-se Na carapuça de cada um Dos demais elementos Pois é, aliás, eu quero parabenizar o Rio Grande do Norte E, aliás, vai aqui uma dica pros deputados aqui Ou pros vereadores, sei lá Foi criado, foi instituído o dia estadual do Brega O que? Brega é cultura Lá no Pará já foi Não, lá no Rio Grande do Norte E qual é o dia, você sabe? Dia 1º de junho Foi dia 1º de junho E o porquê, você sabe, não? Hein? O porquê? Lá é a maior concentração de compositores e cantores bregas Não, não, pergunta assim Por que que 1º de junho? Você tem informação ou não? Não, não, não tenho não Não sei o porquê que eu não sei Não sabia, vamos formar, né? Ó, de lá saiu Cláudia Cláudia não De lá saiu Nubia Lafayette Saiu José Ribeiro José Ribeiro não É Lino Julião Saiu Giliard Saiu Magno Carlos André Carlos Alexandre Uns 10 cantores bregas Dos bons Tudo de lá do Rio Grande do Norte E tá aqui o grande exemplo Não, menos Não é com seus seus sazinhos não Porque o Magno Na minha concepção Além de ser um grande cantor É lógico Pra quem não sabia Um grande compositor Bota pra atorar Um grande cantor Seu maior que você Agora muito preguiçoso O bicho vem babando Agora só faz música top Essa música tem quantas regravações Magno? Ah, tem várias Não tô dizendo Muita gente gravou aí Muita gente Por falar em gravar Tô torcendo Tô torcendo pra que o rei Acorde Se fundiga Ajeitar a vida Roberto Carlos O senhor Roberto Carlos Mas tem que ser rápido, né? É Falar em cantor Vem cá Lenita Costa Lenita Costa Eu não sabia Mas ela me apresentou Uma música Eu disse Lenita, essa música É minha Ô música bonita Mas ela não vai cantar Uma música dela agora não Ela vai cantar Uma das músicas mais bonitas Que eu já ouvi, sabe? E ela tirou de letra, viu? Ela se superou nessa interpretação Obrigada Essa música é do Ovelha, né? Não, não Não, do Dalton 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 Muito estranho É muito estranho essa história Isso Vai Lenita Muito estranho Mais um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembra nosso banho Mas um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara Pra que Tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar Muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Olha aí rapaz Essa música ela tem uns 50 anos de sucesso E é bom porque quem não conhecia a música gravada na versão original Agora fica conhecendo a voz da Lenita Costa Sucesso que não acaba nunca O que foi que levou você a gravar essa música Lenita? Alguma coisa assim O conselho do meu amigo Silvino Neves Aí foi? Foi ele que mandou Eu digo rapaz Ela tinha rezando Silvino sabe uma coisa Eu não vou cantar mais Eu canto Porque quem canta seus males espanta Foi você mesmo Aí a Cláudia Barroso Eu me lembro no auge dos seus 73 anos Com as pés de 80 Cláudia tu não pensa em parar de cantar assim Se eu parar eu morro mais depressa ainda A minha vida é cantar Porque cantar faz bem E a minha vida é essa Brincar de ser cantora Então pronto Me diga uma coisa Lenita Costa Eu quero que eu perguntei mesmo Antes de eu fazer a próxima pergunta Deixa eu só mandar aqui uns alôs Para o pessoal que está ouvindo a gente Fala meu pombinho Espera aí Olha a coisa Respeita as caras rapaz Meu amigo Chico Abreu São Luiz do Cru Que nos recebeu tão bem No aniversário da Dona Maria Massal Aí na fazendinha Toda a família reunida Estivemos por aí Cantamos Almoçamos Brincamos Tiramos foto Foi muito bom Aí o pessoal de São Luiz A receptividade do pessoal Do São Luiz do Cru Meu amigo Chico Abreu Aquele abraço Você e toda a sua família Lembrar que o maior São João do Cariri Vai ser lá na fazenda Do doutor William Freire Aí no TIPA Atenção Povo de Aurora e cidades vizinhas O maior São João vai ser aí Na fazenda do doutor William Freire Com a coordenação do doutor Carlos Macedo Presença de Jota Farias e banda Tota Dias e banda Vanderson W.E. Eu e o Miquel Asgordinho Vai ser a noite toda E a festa tá prevista Pra começar às oito da noite Terminar às sete da manhã Eu vou Agora tu imagina Seis da manhã Todo mundo beba lá dançando Não quer nem Beba dançando Ai Mas já se escalou Quer que tem mais aqui Pronto Sim Lenito Como eu tava dizendo Quero que tu tá dizendo mesmo Ah sim Essa sua Você gravou Você resolveu retomar Porque hoje em dia é o seguinte Não se fala mais em gravar LP E CD nem nada não É gravar duas, quatro, cinco E botar na plataforma Né Isso Essa sua música Essa música que você gravou A Lenito já botou nas plataformas Já botou no TikTok Ela vai colocar Ela vai colocar É onde é que bota mesmo É TikTok, é Instagram, não sei o que A nossa amiga Liliane aí sabe de tudo Ei Liliane Bota Quando a pessoa grava Ai o negócio tá sério ali Namora amizade aí Aí é o Miguelito Sobe Quando sobe uma música A pessoa grava a música Bota onde é Nas plataformas Bota Instagram Tiktok Lá Tiktok Spotify Aí é Pronto Até quem quiser ouvir A mulher sabe E a sua rede social Você tem não né Não Ainda tô no WhatsApp É 99583372 E essa que você vai cantar Agora essa que eu vou cantar Magno Maravilhas É da sua autoria Eu não tava sofrendo não É letra minha Olha A letra bem feita Quando ela botou pra eu ouvir Eu digo Rapaz Bem feita Não ela não diz de quem De que essa música é minha Eu não estava sofrendo Estou apaixonada Aí eu disse Mas por que não Porque eu tô assim Numa roideira Medo Uma dor de cotovelo Aí diz Abafé através da música Canta Lenita Pra nós Música 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 Foi pra você que eu fiz esta canção Dediquei de coração só pra ver você feliz Foi pra você que meu violão tocou Serenata de amor esta noite eu não dormi Eu só queria lhe mostrar que a vida é bela Tem um mundo a sua espera para que chorar assim Não esmoreça, se levante, marque o passo Mande embora essa tristeza, venha pra perto de mim Foi pra você que eu fiz esta canção Dediquei de coração só pra ver você feliz Foi pra você que meu violão tocou Serenata de amor esta noite eu não dormi Foi pra você que eu fiz esta canção Foi pra você que eu fiz esta canção Dediquei de coração só pra ver você feliz Foi pra você que meu violão tocou Serenata de amor esta noite eu não dormi Eu só queria lhe mostrar que a vida é bela Tem um mundo a sua espera para que chorar assim Não esmoreça, se levante, marque o passo Mande embora essa tristeza Mande embora essa tristeza Venha pra perto de mim Foi pra você que eu fiz esta canção Dediquei de coração só pra ver você feliz Aê! Lenita, parabéns pela música, viu? Valeu, Silvino! Enquanto quiser desabafá-se... Oi! Silvino? Oi! Pela minha análise aqui, quando a Lenita fez essa música Fazia como um Skype lá no sul Tava chorando largada Chorando largada E eu desconfio Toda espambaiada Eu desconfio que ela fez essa música Pro rapaz que fica no jura ao lado dela Que ele não veio hoje Quando ele ia Ele soube que ela ia cantar Se não, aí eu vou... Como é o nome dele? Renato Filho Vou logo entregar Ela pensa que eu não vi Ficam por ali os dois conversando Mas pega logo minha amiga aqui, Augusto Barbosa Tudo bem, Augusto? Tudo bom, Silvino Como é que você tá, rapaz? Por aqui, né? Pois é, você tá sumido e tal É, nós estivemos por aí afora Fazendo um showzinho de vez em quando, né? Mas acompanhando o João Miguel na carreira dele O João Miguel é seu neto, né? O netinho, sim Parabéns, o menino é danado Tá na ver o sangue artístico, né? Desde os dois anos de idade, né? Que ele vem se promovendo Querendo cantar a música do avô dele, Augusto Barbosa Olha aí, rapaz Deixa eu dar logo aqui o boa tarde ao Barnard Ei, Carlotinho Você tá conspirando contra mim com o Barnard? Ô, meu querido A gente não faz nunca isso com você Boa tarde Você é um fofo Eu sei A falsidade é linda? Não, querido Eu já peguei você falando de mim Eu sou o seu espelho Eu já vi você falando de mim Eu sou o seu espelho Você, você e o Cleide falando de mim Eu sou o seu espelho Por falar nisso, o Cleide vai ter que explicar Por que ele e o Renato não apareceram Rapaz, tu... Não vai explicar em casa A tua mente tá muito poluída, né? Não, tem que explicar Aproveita, tem logo o seu boa tarde, a sua agenda Boa tarde às pessoas de casa Que a gente tá na hora do almoço, né? Almoçando com vocês É sempre um prazer, um carinho a mais Entrar na casa de vocês nesse horário Só coisa boa pra todas as pessoas que estão assistindo o Clube do Brega Nesse momento A Socorro e a Conceição ali na aldeota Minhas amigas estão assistindo Obrigada pelo carinho E eu continuo ali na Santos Dumont 13h43 Santos Dumont com o Barão de Aracati Se você for lá, eu crio um visual exclusivo pra você Tá bom demais E agora nós vamos pro intervalo Dança da música Cadê minha dançarinha? Agora Vamos arrastar Eu sou o fogueira da demora Eu me imagino Eu sou o que eu sou Falando, gente, arrastando a televisão Falando, gente, arrastando o céu Eu vi o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho eu vi a sanfona e a zapumba Batendo tão forte, parecendo o coração No tingling, no triângulo, a poeira Que sai do chão, mas um licor pra embevelar o coração Pois nesse passo gosto do E vem chegando mais um sucesso pra você No arrastando o pé Canário do Reino No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se ama com estrelas, no azul do arrebó Paixão acesa como a luz do sol Eita, Clube do Brega danada Deixa eu só avisar mais uma vez Que o nosso programa Clube do Brega na rádio Transmitido simultaneamente Verdes Mares 810 na faixa de AM Na FM 92.5 Região do Cariri, Juazeiro do Norte 107.7 Região, não, região sul Perdão, região sul, Juazeiro do Norte 107.7 Agora sim, região Norte, Verdes Mares Sobral 103.7 De 10h à meia-noite Todos os dias, tá bom? Agora, falando assim com o óculos na mão Deixeou o óculos Pra não esquecer que o Cleiton ainda tem um recado pra dar Fala Cleiton, é com você Na Boris é assim Compre um óculos de grau e ganhe um óculos de sol É isso mesmo Compre um óculos de grau e ganhe um lindo óculos de sol Então, bora na Boris, bora! Pronto, depois do Cleiton Pronto, agora é só chamar ele, né? Deixa eu dizer, Magno Não, esquece, Magno Você tá bem, tá bem legalzinho nas redes sociais, né? Você nem falou a sua agenda de show Rapaz, liga pra 9805-1159 E a gente vai tocando o lugar do Brasil Tá certo É simples assim, muito simples Tá bom Eu quero dar um abraço pros fãs, amigos E familiares por todo esse Brasil Que o Magno Tem deixado esses anos de carreira Um beijo grande Pois, vou falar em fã Deixa eu chamar um camarada aqui Que eu sou fã dele, viu? Porque além dele ser meu amigo Eu também sou fã É um grande cantor Amigo há muito tempo Sou fã em como chamar ele Da voz e da dança Eu gosto mais da voz do que da dança Eu gosto mais de cantando, sem dúvida É, mas é o complemento É, há pessoas que preferem ir dançando Lindenberg De que? Não, Nino Rafael Nino Rafael Nino Você é o cara E com você Vai Nino Rafael O Brega Light Não diga que me esqueceu Não acredito, pois você e eu Nascemos pra vivermos juntos Tu és minha e eu sou teu Somos o amor Você e eu Somos o amor, você e eu Só eu te dei o que ninguém te deu E é por isso que não acredito Que você me esqueceu Pra que fugir? Se o amor é lindo e feito pra viver Vamos pensar um pouco e tentar entender Tudo que aconteceu entre eu e você Pra que fugir? Se o amor é lindo e feito pra viver Vamos pensar um pouco e tentar entender Tudo que aconteceu entre eu e você Não diga que me esqueceu Não acredito, pois você e eu Nascemos pra vivermos juntos Tu és minha e eu sou teu Somos o amor, você e eu Só eu te dei o que ninguém te deu E é por isso que não acredito E é por isso que eu não acredito Que você me esqueceu Pra que fugir? Se o amor é lindo e feito pra viver Vamos pensar um pouco e tentar entender Tudo que aconteceu entre eu e você Pra que fugir? Se o amor é lindo e feito pra viver Vamos pensar um pouco e tentar entender Tudo que aconteceu entre eu e você Pra que fugir? Se o amor é lindo e feito pra viver Maravilha! Eita, menino rapaz! Você cantando e olhando ali no monitor Olha pra aquela câmera que o povo de casa vai concordar com o que eu tô dizendo Magno, Zebrinha, ele tá parecendo com um cantor, compositor famoso Vê se você descobre quem é Não, eu tava achando ele parecido com o Chaves Não, com o Chaves não Com o cara, o autor do Chaves Não, cantor, eu não sei E aí Magno? Moacir? Moacir Franco Moacir Franco Ah, grande Moacir Tá ou não tá? Tá a cara do Moacir? Meu amigo É, nós tivemos Na minha época de São Paulo Eu dividi um apartamento com o filho dele, com o Guto É, uns amigos Batalhando pela carreira E conheci Moacir pessoalmente E essa vida era assim Nem o Rafael tem chão aí Se você Você não diz Você não sabe que o Magno já dividiu um apartamento com o Agnal Timóteo Não é verdade isso É mentira sua Você disse Não teria nenhum problema não Não teria nenhum problema Agnaldo era meu amigo Ou você dividiu o palco Ou foi apartamento com o Marcos Nós cantamos junto várias vezes em vários lugares Mas nunca dividi apartamento com ele Desculpa aí Magno Desculpa aí Você fica me evitando essas histórias aí Não tem fundamento isso Grande Moacir É a minha saudade Vamos aproveitar aqui a audiência do programa E mandar um abração para o meu querido primo Agostinho Barreiro E Temi Barreiro Ali em Cascavel Estivemos lá ontem, sábado Hoje é domingo Ontem, sábado Cascavel É uma das feiras mais populares que tem aqui na região metropolitana O Agostinho distribui aquele pessoal da Coca-Cola Daquela região toda ali E um grande abração também para o Temi Meu primo Que passou por um cateterismo Mas está muito bem Gente finíssima Um abração também para o Marcelo Para o Matheus Lá na Messejana E a Fátima e o Char Que não poderia Que é seu vizinho lá Ah, claro Não poderia deixar de mandar esse abraço Aproveitando os abraços Deixa eu mandar um alô Para um telespectador Meu conterrâneo Que é o Sávio O Sávinho da Carnaúba Ele escuta Ele assiste o programa Todos os dias Manda o print para mim E também o Raimundo Filho E todo o pessoal do Sobral E o meu sobrinho Quer dizer, sobrinho terceiro Que é o filho da minha sobrinha Juliana É Joalana É o Levi Ele tem três anos Mas é apaixonado Pela sereia Do Sistema Verdes Mares Para tudo que estiver fazendo Só para assistir Para o Tio Silvino Levi, um beijo para você Aproveite e mando um alô Para a Miranda Minha irmã Que é a delegada Lá do sítio E todos os meus São muitos Se eu for falar Passa o programa todinho Um abraço a vocês aí E voltamos Com o Nino Rafael Cantando Enquanto ela só pedia Você se achando E eu recebo flores Enquanto você se aventura Fico sem sair E tento outros amores Quem entra na escola aprende Eu aprendi Foi com você E cada ser humano Sempre tem que ter aquilo Que bem merecer Enquanto ela só pedia Você se achando Eu recebo flores Eu recebo flores Enquanto você se aventura Fico sem sair E tento outros amores Quem entra na escola aprende Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Foi com você E cada ser humano Sempre tem que ter aquilo Que bem merecer Chora Alô meu bem Alô meu bem A fila anda A fila anda Alô meu bem A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Alô meu bem A fila anda Alô meu bem A fila anda E chama de safado Que eu vou adorar E chama de safado Que eu vou adorar Pois que anda o fogo Pode se queimar Chora Foi gravado lá no Enoque Ah Ganhou o concurso A Sheila Maria Agora que estou se lembrando A Sheila Maria Está lembrado dessa história Estou sim Tudo bem Olha Silvino Eu não posso esquecer Mandar um beijão ali Para minha esposa A Neide Que está ali A Neide Está bem ali Ela não quis ir para a galeria Obrigado Eu já perguntei Seu telefone Você já falou Não Ainda não Então vamos embora 985-18-22-21 985-18-22-21 E você leva o Nino Rafael Para todo o Brasil Valeu Nino Obrigado meu amigo Silvino Neves Pois é Deixa eu terminar o papo aqui Com o Zebrinho Essa expressão Arrocha o nó Arrocha o nó Para deixar bem apertado Deixar resolvida a questão Você não 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 respondeu Da maneira que eu imagino Não quer dizer que eu esteja certo Sabe Sim Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Não é muito não Resolver a questão Não Arrocha o nó Intensifica Dobra o trabalho Entonce 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 Nós estamos falando A mesma coisa Abença meu Agora eu vim para cá Abença meu Padre Cinto Abença minha Mãe das dores Falta falar mais Com ninguém não Até o próximo domingo Se Deus quiser Lenita 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 não Liliane Chefe o povo feio Traga para cá Que agora vamos dançar Nossa quadrilha Vamos encerrar Dançando Nossa quadrilha Quero ver todo mundo de pé Atenção Sanfoneiro Vou contar Vou contar Até 100 Que já está Em 10 40 70 80 90 100 Arrocha o nó Ei Eu quero Me trepar No pé de coco Eu quero Me trepar Pra tirar pouco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é ovo, pra saber se o corpo é ovo Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é ovo, pra saber se o corpo é ovo Eita, arrasta a pé no show! Viva! Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar pouco Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é ovo Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é ovo É cantar e o suelho em clima de São João E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Viva São João! Ela quer dançar com o outro Mas ele não quer deixar Eu vou dar bebida a ele Pra ele segurar mal Quando ele fica todo mundo de olho Depois passa a noite inteira Dançando com o óbvio E vai chover! E você já viu o tamanho da bichona Caminho da roça! Que bichona é esse, meu sobrinho? Não se aveste não, marrinha E a bichona não é cobra Ah sim A malvada da cobra me volteu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada da cobra me volteu Mas eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada Eu matei de varada, eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada Eu matei de varada, eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada E tanto assim, olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto